Opa, tudo bem? Continuando a nossa série de coisas que todo programador precisa saber, tem um negócio que é muito importante e tem um monte de programador que não sabe. O programador tem que saber HTML e CSS. A gente criou uma divisão na web hoje, que eu acho até que é uma divisão bem artificial, a gente precisa parar e repensar essa divisão, a gente ainda vai fazer uma série de vídeos sobre isso, que é a divisão entre o front-end e o back-end. Então você tem um cara que é especializado em front-end, ele escreve o HTML, o CSS, cuida de JavaScript, animação, montagem do layout, etc. E você tem um outro cara que é responsável pelo back-end, que faz as coisas funcionarem do lado do banco de dados, das integrações, dos web services, vai fazer lá na sua linguagem predileta, PHP, Java, Ruby, ou seja lá, o que você está usando no back-end. E esses mundos estão bem separados. Acontece o seguinte, esse pessoal precisa conversar. Não vou entrar nesse assunto agora, a gente vai fazer uma série sobre isso e tal, sobre como deveria ser, mas como é hoje, esse pessoal devia conversar mais, devia ter mais interação entre back-end e front-end. Eu vejo muito front-end sofrendo porque o back-end simplesmente não atende as necessidades para você construir um bom front-end e vice-versa também. E é muito comum você ver um programador back-end que não consegue pegar um formulário que já está pronto e inserir um campo nele. Precisa parar o front-end que está fazendo outra coisa. Então, você é programador, se especializou no back-end, não é seu negócio lidar com Photoshop, com layout, essas coisas. Ok, você não precisa saber recortar um layout, fazer pixel perfect, que realmente é um negócio bem difícil de fazer. Mas você precisa saber o básico de HTML e CSS. E o que é importante, você precisa saber isso atualizado. HTML e CSS estão evoluindo muito rápido. As coisas que dá para fazer hoje, que é uma outra série que a gente quer gravar com HTML5, com CSS3, são coisas que têm impacto direto sobre o que você está construindo, o que é possível fazer com a sua aplicação. E se você não entender isso, não dá. Você simplesmente não consegue evoluir a aplicação porque depende do back-end. Então, todo mundo que trabalha com web, não importa quão especializado você seja, tem que saber pelo menos o básico de HTML5 e CSS3, sabe? Tem que estar por dentro das novidades nessa área. Não tem jeito, isso não é opcional. Outra coisa, a dica não técnica agora. É muito bom que o programador saiba. Eu acho que todo programador deveria saber o básico sobre como funcionam as empresas. Então, saber o básico sobre contabilidade, sobre administração, sobre marketing. Não quer dizer que você tem que ser um especialista nessas coisas. Então, o especialista é um contabilista. O especialista é o administrador. O especialista é o profissional de marketing. Mas você precisa saber, pelo menos, quais são os conceitos básicos, como funciona essa linguagem. Porque tudo que a gente programa hoje em dia, no final das contas, está programando para atender uma empresa que tem que vender, que tem que prestar contas para o governo, que tem que entregar, que tem processos funcionando. E é impressionante a quantidade de vezes que a gente vê. Está em uma reunião ali, o programador está fazendo um site para a empresa. E aí, alguém pergunta, ah, legal, mas e como é que a venda que vai ser feita no site vai cair no meu contábil depois? Como é que integra com o RP? Como é que eu vou gerar uma nota fiscal? E aí, dá tela azul, sabe? O programador para, pam. Então, começa a gaguejar. Não tenha vergonha de dizer que não sabe, é claro. Não tem problema nenhum de dizer, não, não entendo nada disso. Como é que funciona aí? Tem que estudar ou qualquer coisa assim? Não é um problema. Mas seria muito legal se você soubesse, pelo menos, o básico, quando alguém está falando, por exemplo, sobre integração com o SPED. Então, as empresas agora estão todas correndo atrás disso. E você faz software para o RH, especializou nisso e tal. Ok, mas você precisa pelo menos saber o que é, sabe? Saber os conceitos básicos, não é nada de outro mundo, não é um caminhão de coisa para estudar. Esse básico, todo mundo devia saber. O programador devia saber como funciona uma empresa. Principalmente esses três pilares, administração, contabilidade e marketing. Você vai lidar com isso cedo ou tarde, não tem jeito, tem que saber. Beleza? Essa é a dica de hoje. Se você gostou, clica naquele joinha assim para a gente saber que você está gostando. Dá um sinal para a gente aí de que a gente está indo no caminho certo. Compartilhe essas dicas aí com quem você acha que tem que saber dessas coisas. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!